Imagina aquela pessoa que você não tem um relacionamento perfeito Ou que você se sente desequilibrado em relação a essa pessoa Qual é a boa notícia que isso tudo traz? Eu sempre, digamos, me sinto irritada ou com medo de alguma pessoa O que eu preciso entender é que eu posso modificar esse sentimento que eu sinto em relação a essa pessoa Mas isso dá bastante trabalho E como é que é esse trabalho? Eu posso xingar, eu posso bater, eu posso ser irônica ou eu posso ser passiva-agressiva Entre outras reações desequilibradas Se eu quero mudar essa maneira, eu posso passar desse processo E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso E aí o que acontece? A gente pode mudar de ser desequilibrado dessa forma Para passar a ser indiferente Assim, um pouquinho indiferente Depois um pouco mais indiferente Depois totalmente indiferente Ou seja, não afeta o meu equilíbrio emocional E passar a ter até mesmo uma gratidão Então a gente tem que ter a consciência Que com os estudos da neurociência E com os estudos de como o nosso cérebro funciona Nós somos e podemos ser muito mais donos Da maneira como a gente reage Aos circuitos aqui dentro do nosso cérebro A gente pode controlar muito mais isso E não sair fora do eixo Se a gente está muito fora do eixo A gente pode conseguir começar a dar uma aprumada E se sentir mais equilibrado A primeira coisa Que em relação ao outro A gente precisa aprender É que é o seguinte Quando a gente se sente desequilibrado em relação ao outro Ninguém me faz sentir nada E eu é que decido o que eu vou sentir E por que que eu digo isso? Por que? Coloquialmente, informalmente Quando a gente fala sobre emoções e sentimentos Parece tudo sinônimo E tudo é muito igual Mas na verdade Cientificamente falando E na neurociência Eu costumo utilizar O significado que foi dado por Antônio Damasio E ele diz o seguinte Ele usa essa classificação A emoção é uma coisa E o sentimento é outra E isso nos ajuda muito a entender Para que a gente possa buscar Esse equilíbrio Então vamos lá O que que é emoção? A emoção Ela é o que acontece no nosso corpo E vai para o cérebro E aí é o que você consegue identificar Como que está acontecendo fisicamente Nos seus braços Nas suas pernas Na barriga Aqui no pescoço Até mesmo no rosto Nas mãos Por exemplo Uma mudança de temperatura Na pele Se estava quente De repente você começa a sentir A pele fria Ou o contrário Se pode ser que dê um calor Se pode ser que dê um calorão no peito Ou um frio na barriga Ou se você tem uma palpitação Ou se o seu coração batia mais forte Agora bate muito mais devagar E você começa a sentir uma moleza Se a gente fica com as pernas trêmulas Se eu estou com a mão suando Se eu estou com a mão suando Ou a mão ficando muito gelada Essas são pistas Do que acontece no nosso corpo E em geral Elas Não é o que a gente precisa se preocupar E modificar O que a gente precisa fazer É começar a prestar atenção Exatamente o que a gente está sentindo no corpo Ok? Agora De Identificar o que nós sentimos no corpo Para Interpretar O que nós estamos Realmente sentindo Dar nome a essas expressões A isso nós chamamos sentimento Então A emoção É o que acontece No corpo físico Ela é a Resposta fisiológica E o sentimento É o que a gente Interpreta Do que nós percebemos no corpo Quando nós estamos muito desequilibrados Ou Muita gente nem percebe A gente não está nem percebendo O que está acontecendo no corpo E a gente já está identificando E rotulando Algum sentimento Eu estou ansiosa Ou eu estou nervosa Mas qual é a consciência Que a gente precisa ter? Muitas vezes Eu tenho Uma Um Digamos Um frio na barriga Que eu posso identificar Como ansiedade Ou eu posso identificar Como felicidade Ou eu posso identificar Como sede ou fome Porque o que significa isso? E o que a neurociência Vem identificando? Para a mesma coisa Que acontece no corpo Eu posso ter várias Interpretações De sentimentos Como é o que eu falei Para vocês Vamos pensar em uma relação Difícil que você tenha Com alguma pessoa Da qual Você não se sente Muito equilibrado E imagine Alguma situação de desconforto Ou alguma discussão Que você teve Ou alguma situação Que ainda está ali Te incomodando Como que você se sente Em relação a essa pessoa? Escolhe Uma palavra De um sentimento Que seja O que melhor Representa O que você sente E o ideal É que você coloque No adjetivo Tipo eu Medrosa Angustiada Frustrada Irritada Seja lá o que for Eu estou dando Apenas alguns exemplos Eu vou colocar De um lado Eu me sinto triste Eu me sinto com medo Eu me sinto impotente Eu me sinto com raiva Eu me sinto inseguro Ok? Esses sentimentos Estão de um lado Tá? E do outro lado Eu vou colocar Outros sentimentos Frustrado Irritado Excluído Decepcionado Magoado Qual é a diferença Entre esses dois grupos Então de um lado Eu tenho triste Impotente Com medo Inseguro Com raiva E do outro lado Eu tenho E nervoso E do outro lado Eu tenho Magoado Decepcionado Excluído Irritado E frustrado Eu já vou dar Uma dica Uma das primeiras Coisas É que Do segundo Grupo O que Aparece Todas as palavras Terminam Terminam com Ado Mas o que será Que elas indicam? Qual é a diferença Que existe Entre os sentimentos Do primeiro grupo E os sentimentos Do segundo grupo? O primeiro grupo Identificam sentimentos Que Eu tenho Mas que Eu sou O responsável Pelo meu sentimento Porque eu estou Triste Eu estou Impotente Eu estou Com medo Eu estou Inseguro Eu estou Com raiva Eu estou Nervoso Mas eu sou Dona desse Sentimento Eu que Preciso Fazer Alguma coisa Para mudar Esse sentimento Ok Os outros Quais são? Frustrado Eu preciso De alguém Ou de uma Situação Para me sentir Dessa forma Irritado É irritado Com alguma Situação Ou com alguém Embora a gente Também possa Se irritar Com a gente Mesmo Mas em geral É em relação Ao outro Excluído Precisa De alguém Decepcionado É com alguém Na maioria Das vezes Embora possa ser Com a gente Mesmo E magoado É com alguém Então qual é a primeira Dica? Dentro do nosso Cérebro No fundo No fundo Existem Codificações Do que acontece No nosso corpo Dessa emoção E se A forma Como eu Interpreto O que está Acontecendo No meu cérebro Que são Essas informações Chegando no meu Cérebro Eu preciso Interpretar E eu tenho Várias formas De interpretar Isso que eu estou Sentindo Então na verdade Eu posso escolher Se eu estou Me sentindo Decepcionado Com alguém Ou magoado Com alguém Ou se eu estou Triste comigo mesmo Estou triste Por... É Nós estamos Sempre nos relacionando Com outras pessoas Mas essas pessoas Elas na verdade São estímulos Na nossa vida Nós vamos Interpretar Toda essa informação E cabe a nós Rotularmos Como que a gente Vai se sentir Se no nosso cérebro A gente mostra Que eu posso Interpretar Uma mão Suando frio Como a felicidade E o nervoso De encontrar Um ser amado Como o suando frio Uma ansiedade E um medo De enfrentar Por exemplo Uma... Se eu vou dar uma aula Para uma turma nova E eu sempre fico Um pouco ansiosa Um pouco ou muito ansiosa Antes de acontecer isso Eu sei que Se eu dormir bem Se eu me preparei bem Se eu me alimentei E se eu Bebi água Me hidratei O suficiente O frio na barriga Que eu sinto Eu posso interpretar Como pura ansiedade E o que eu sinto aqui Nesse momento Antes de enfrentar Uma turma nova É a ansiedade Agora Se eu for enfrentar Uma turma nova E eu tiver Ou sem dormir bem Ou sem comer bem Ou sem dormir É E sem estar hidratada O frio na barriga Que eu senti Vai estar me indicando Uma mistura de coisas Que pode ser sede Fome Cansaço Além da ansiedade Mas aí O que acontece comigo? Se eu já estou Caminhando Para dar uma aula nova Eu não vou ter a capacidade De conseguir distinguir Qual é o sentimento Que mais me cabe Naquele momento Então o que eu aprendi Ao longo dos anos Dando aula Que toda vez Que eu enfrento Uma turma nova Eu preciso me cuidar O máximo possível Para estar melhor E menos ansiosa Sabendo que eu fiz Tudo certinho E todas as coisas Que são importantes Para mim Mas essa Que elas são Importantes para mim E não Isso não significa Que para todas As pessoas Vale a mesma coisa Quando a gente começa A identificar Que a gente tem mania De interpretar As nossas situações Usando muitas palavras Que o nosso sentimento Na verdade Está atribuindo A responsabilidade Para o outro E não para mim mesma O que a gente precisa fazer? Isso Isso é o começo De um grande Desequilíbrio emocional Isso é um sintoma De um grande Desequilíbrio emocional Porque o que a gente Precisa aprender É que No nosso cérebro A gente tem espaço Para interpretar As situações Onde a gente Se responsabiliza Por elas Ou onde a gente Simplesmente Culpa o outro Só que quando a gente Se responsabiliza Por ela O que vai acontecer? Vai me dar Muito mais trabalho Porque se eu Sou responsável Por esse sentimento Esse sentimento é ruim Eu que preciso Modificá-lo Quando a gente Culpa o outro A gente não tem Responsabilidade A gente simplesmente Entrega Para o outro Não que tenha Solução fácil Por exemplo Eu sei de docentes Principalmente docentes De crianças muito Pequenininhas Que hoje enfrentam Uma raiva E uma frustração De pais Das crianças pequenas Que estão Sobrecarregados Que estão Cansados Que não estão Preparados Para acompanharem O filho Em sala de aula O tempo todo Dentre uma série De coisas E nessa situação A relação docente Com os pais Não é uma relação Fácil Mas toda vez Que a gente consegue Se desvincular Do que aquele estímulo Está gerando Para que eu culpe A pessoa Do meu mal estar Eu começo a me sentir Um pouco mais dono E aí o ideal É sempre começar Por identificar Esses sentimentos Mais básicos Digamos Eu me sinto Extremamente desconfortável Com o pai Que falou assim comigo Ou eu estou sofrendo Porque sofrimento Pode ser uma coisa Bastante minha Dentre outros sentimentos Que são sentimentos Digamos Mais básicos E mais fácil Da gente se entender Interpretando Essas nossas emoções Interpretando as situações Conseguindo focar No que a gente sente E não no que o outro Está ali me apresentando A gente começa Já a ficar mais dono Das nossas situações E tem uma coisa Que ajuda também É que é o seguinte Se as nossas emoções Ou seja Se aquele frio na barriga Que eu sinto Ele pode ser interpretado De diversas formas Fome Sede Ansiedade O que que acontece A gente aprende Que a gente tem muita O nosso cérebro Ele é maleável A gente tem a maleabilidade De interpretar O que está acontecendo No meu corpo Ou o que eu processo Do ambiente Para o meu corpo De várias formas Então nós temos A chance De reavaliar O que a gente sente Mas é lógico Que para quem está Acostumado a usar muito Os adjetivos Dos sentimentos Com usados Excluído Traído Magoado Frustrado Decepcionado O que que vai acontecer É bastante doloroso Começar a fazer Esse processo De identificar O sentimento Sendo o dono Dele próprio É uma boa notícia Mas a má notícia É que dá trabalho E a gente vai cada vez Se aperfeiçoar mais Esse era o terceiro ponto Que aí o que que a gente Consegue fazer Construir novas Interpretações Que pode até Modificar Modificar As nossas emoções E os nossos Circuitos emocionais Porque você Começa a construir Uma outra história E o seu corpo Começa a reagir De uma outra forma Então ao começar A interpretar Os nossos sentimentos De forma diferente A gente também Ensina O nosso corpo Agir de forma Diferente Antigamente A gente achava Que todas as nossas Emoções E muita gente Ainda acha isso Hoje Que todas as nossas Emoções Elas eram Coisas primitivas Elas estavam ali Sempre daquele jeito E elas ficavam Num lugarzinho Lá do cérebro Que as pessoas Costumam chamar De região límbica Como se fosse O cérebro límbico E como se fosse Algo só de emoções E separado De todo o resto Hoje O que que a neurociência Mostra pra gente Que as nossas emoções Elas são fruto De uma orquestra cerebral Ou seja A emoção Ela é orquestrada No nosso cérebro Como um todo Em diversas áreas E elas não estão Apenas Só numa regiãozinha Separada E mais E mais importante Essa região aqui Da frente Acima dos olhos Atrás da testa Que normalmente A gente chama Das regiões frontais E que eu acho Que quase todo mundo Sabe É considerada É considerada Não É uma das regiões Mais novas Na nossa evolução Ela está muito ligada À nossa tomada De decisão E à A nossa capacidade De racionalizar Situações E hoje O que que a gente Sabe das emoções Essa região Do nosso cérebro Ela está Extremamente Conectada Com outras regiões Do cérebro Principalmente Essas límbicas E a forma Como a gente Tem reações E ativação Neural Nas áreas frontais Também vai mandar Feedback Para as outras áreas Antigamente consideradas As únicas áreas Emocionais Ou seja Existe Um processamento De raciocínio De tomada De decisão Dentro das nossas emoções Corroborando Para o fato De que nós podemos Reinterpretar As nossas emoções E nós podemos Construir Novas formas De sentimento Então a gente sabe Que a gente consegue Mudar comportamento Mas ok Nesse caso A gente consegue mudar Como nós Podemos interpretar Os nossos sentimentos A partir do momento Que a gente muda A forma como A gente se sente A gente pode mudar A forma como A gente age Em relação A essas pessoas E aí como Que a gente faz isso Essa que é a grande Pergunta A gente precisa Primeiro Identificar O problema Onde nós Estamos insatisfeitos E nos Sentimos Desequilibrados Avaliar Avaliar Essa situação Ver Realmente Como nós Sentimos Que nós Somos donos Desse sentimento Quando você Muda Quando você Planeja Essa mudança De comportamento Muitas vezes Você não consegue Fazer Mas você Pode tentar Então Vamos imaginar Um almoço De família No domingo Que você Sempre vai E sempre Briga Com a mesma Pessoa Você pode Tentar Três vezes A se comportar De forma Diferente E você Não conseguiu Você precisa Todas as vezes Se identificar Identificar O que é Que você Deveria ter feito Que você Não conseguiu Fazer E o que você Pode fazer Para mudar E aí O que a gente Faz Quando a gente Consegue Mudar O comportamento E ficarmos Mais satisfeitos Com o nosso Equilíbrio A gente Registra Mas Boa notícia A gente consegue Fazer Qual é a má Notícia As chances De você Fazer De novo Não são Muito grandes Elas são Grandes Se você Tiver Extremamente Alerta Que você Vai estar Tentado A repetir Fazer O que você Sempre fazia Antes Porque qual Foi a história Que você Registrou E que você Guardou Para o seu Cérebro Era sempre Agir Da maneira Desequilibrada Vamos dizer Que era uma Pessoa Que você Seja sempre Irônica Com ela Como você Foi irônico Digamos 20 vezes Da sua Vida Ou 50 O fato De você Conseguir Fazer Uma vez Não significa Que você Consegue Apagar As outras 20 Ou 50 Então O que você Precisa Continuar Vigilante Você Não pode Se desarmar Você Precisa Continuar Armado Continuar Consciente E atento Porque da próxima Vez Qual que é a chance De ir lá E fazer a mesma Coisa Mas por que O que que o nosso Cérebro Regista Primeiro Normalmente Quando você age De uma forma Desequilibrada Um alívio Que você Que você Não se Deixou Afetar Por aquilo E você Respondeu Você reagiu Então você Fica Aliviado Esse alívio Pode durar 2, 3 dias Mas em geral Ele pode durar Uma hora Alguns minutos Alguns segundos Ou seja Ele é muito rápido E logo depois O que que vem Ou mesmo que dure Alguns dias Vem o que? Uma vergonha Ou vem um Desapontamento Meu Comigo mesma Eu poderia Ter agido De uma forma melhor Afinal de contas Eu já tinha feito Isso uma vez Então o que que a gente Precisa fazer? Repetir E aí você precisa Repetir Muitas vezes E depois de Muitas vezes Repetido Você passa a mudar Essa história Dentro do cérebro E aí o seu cérebro Esquece Daquela história Velha E começa A ficar com ela Registrada E fica muito Mais fácil De reagir Hoje dentro Da neurociência Principalmente Para ensino Em sala de aula De crianças O que que a gente Sabe? Que essa mudança De comportamento Ela às vezes Precisa de menos Repetições E ela pode ser Mais rápida Quando o ambiente E o contexto Propicia E ajuda Na melhora Do comportamento Assim como A melhora Do aprendizado E aí você consegue Registrar Com um conteúdo Emocional Positivo E aí fica Mais fácil Para com que a gente Faça Essa mudança De comportamento Espero que tenha Ficado claro E um dado Extremamente importante É que Fazendo Isso Uma forma De a gente Conseguir se avaliar É o seguinte Quando você Muda um comportamento E a consequência Desse comportamento Você recebe Dos outros Um feedback Positivo Ou seja A consequência Positiva Você já está tendo Um feedback De que Ok Legal Preciso continuar Fazendo isso É assim que uma criança Ou os idosos Aprendem melhor ainda Do que jovens Se você muda De comportamento E a consequência Traz uma resposta Bastante negativa Normalmente você tem Que checar Tipo Parece que não está funcionando E tentar uma outra Alternativa Tchau Tchau